É, infelizmente a casa volta e meia se depara com esse tipo de discussão, uma discussão pequena e nem entrei na discussão por conta da matéria propriamente dita, porque essa casa já transcreveu nos anais matérias e mais matérias, inclusive matérias polêmicas que geram discussão, que nós não podemos abrir brecha para o desrespeito mútuo entre colegas. No instante que eu me ponho discordando de algum colega, essa discordância não me dá o direito de fustigar uma briga pessoal com um colega, chamando de infantil, dizendo que o que está se fazendo aqui não é trabalhar, mas está se fazendo brincadeira, querendo chamar a atenção. Não é a minha discordância que me dá o direito de adjetivar pejorativamente ninguém nem seu trabalho. Pedir respeito ao deputado Evásio, porque muitas vezes o deputado, no afã de defender o governo, termina desrespeitando os colegas. Eu vejo o dia nascer, vou aprender na escola, vida nas praças e parques, nossa alegria chegou pra jogar bola. Vejo o menino brincar no bairro onde ele mora, vejo a cidade crescer nas novas ruas de agora. Para cuidar da gente é preciso, independente da hora, seja menino ou senhor, jovem ou senhora. Vejo o lugar pra morar, pra quem não tinha nenhum, vejo a cidade chegando pra cada um. Vejo o trabalho florar, feitos e pês da lagoa, um ano novo começa em João Pessoa. Em 2017 o trabalho continua, a cidade ganha. Prefeitura de João Pessoa.